Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil Bom pessoal, cheguei na minha peladinha, porra tranquila, acabei com a pelada como sempre E porra, hoje não está tendo nenhum samba aqui, eu vou soltar esse vídeo só amanhã de manhã, próximo do jogo né Hoje não está tendo nenhum samba aqui e porra, sempre tem um samba no fundo, em algum lugar cara O dia inteiro, sem sacanagem, o dia inteiro E quando não tem um samba, aqui eu aproveito para aproveitar os outros lugares da minha casa Porque aqui a gente tinha duas opções, ou a gente criava um bunker, ou a gente vendia a casa E criar um bunker é muito mais legal, quem nunca sonhou em ter um bunker né Então a gente criou um bunker aqui, a casa é toda blindada, por conta da falta de educação das outras pessoas E quando não tem samba aqui, eu aproveito para, depois da minha peladinha, segunda-feira Eu vou lá para cima, que aqui tem dois andares né E eu fico vendo o céu maluco, sério mesmo, sério mesmo E essa época do ano cara, você consegue ver, você consegue ver Mercúrio na constelação do Máscara da Morte Você consegue ver Vênus na constelação do Aiólia de Leão Você consegue ver Júpiter na constelação do Mestre Ancião Você consegue ver Saturno, Cega Saturno na constelação do Aiólos ou do Ceia E também você consegue ver Marte na constelação do Chura de Capricórnio Eu gosto de ficar vendo essa porra maluco, sério mesmo Eu baixo o Estelar, eu já sei onde estão os astros né Eu sou um cara muito safo, quando o assunto é me localizar através dos astros que nos orbitam Então, você baixa o Estelarion cara, o Estelarion é muito maneiro Porque você pode ver ou então você vai lá no canal do Gustavo Rojas Procura aí, Céu da Semana, é o melhor canal do Youtube O único canal que eu sigo é o Céu da Semana Eu o vejo sempre lá, é muito bom E bom, a Copa do Mundo está acabando Está acabando E porra, a gente vai ter que seguir a porra do líder Todo caralho, todo ano Torcedor do Flamengo arruma uma porra para passar vergonha É o bonde do Mengão sem freio É o cheirinho, agora é porra do Segue o Líder Caralho, o nego já começou todos os grupos de futebol do WhatsApp Tu acorda, tem lá 30 mensagens de mulher pelada Aparecendo, Segue o Líder Aí, beleza A Copa vai acabar, todo mundo vai entrar em depressão O número da taxa de suicídio vai aumentar Por conta da volta do Campeonato Brasileiro E eu não sei o que vai ser do meu canal, cara Eu não sei o que vai ser do meu canal Porque teve um cara aí que falou assim Porra, maluco Porra, atence a falar de futebol Porque teu canal é de futebol Não venha falar de política E jamais atende contra o nosso presidente Lula Porra, desculpa, cara Eu realmente não sabia que o meu canal era um canal de futebol E teve um outro cara também que ficou puto Falou, porra Ó, volta a falar de games, cara Porque quando você fala de política Você só fala merda Eu pensei assim, porra, mas quando eu falo de games Você não aparece aqui, né Pra comentar essas merda Aí, beleza E, porra, o Campeonato Brasileiro vai voltar Porra, briga nos estádios Imagem feia Campo escuro Torcida feia Porra, cavalinho Puta que me pariu, maluco Caralho, vai ser uma foda Esse é o mal da Copa do Mundo, cara Esse é o mal da Copa do Mundo Ele tentando dar um rumo Aqui Pro meu canal Que o meu canal é de Meu canal, ele vai indo, 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 indo E quando tu vê, eu Ele tem aí, sei lá Quase 34 ou 35 mil Inscritos Que eu não sei nem por que diabos eles estão aqui Bom, eu recebo muitas mensagens de apoio do pessoal Que curte o canal Muita gente falando Geralmente as pessoas que conseguem enxergar Nas entrelinhas, né As mensagens As mensagens subliminares que eu passo Aqui no canal São as pessoas que estão aí Desde antes de 500 inscritos E continuam assistindo O canal sempre, cara E eu recebo várias mensagens assim Que a galera não tem ideia Muita mensagem De vídeo que eu fiz Lá teve um vídeo que eu fiz Sobre o suicídio do maluco do Linkin Park E eu recebo mensagens das pessoas Até hoje Um ano depois Falando que aquele vídeo ali Ajudou muito A vida delas Então o meu canal Pra quem tá em dúvida aí E até pra mim eu acho Que é um canal Pra, sei lá Pra divertir as pessoas E passar alguma mensagem Legal, né De que a gente tem que aproveitar Tudo aquilo que é importante Na nossa vida Mesmo que seja Você perder um tempo ali Jogando o jogo que você gosta Mas nunca Deixe de dar atenção Pra sua família Bom, pessoal É... Pensando no rumo Eu fui até Essa loja aqui Que ela tem um Um alogo aqui Que é um Acho que é um É um tomate O olho da bad boy Acho que é um tomate Terabyte É um tomate O olho da bad boy E... Porra Eu fui até a terabyte Falei assim Porra Terabyte Porra Então agora Se você for comprar É... O seu Hardware Porra Não vai comprar Na concorrência Caralho Eu vou deixar o link aí Pra você ir lá na terabyte Porque a terabyte entrega Isso é um grande diferencial Quem acompanha o canal aí Sabe que eu comprei O meu Ryzen Lá Eu importei Todas as peças E o processador Eu comprei na terabyte Porque tinha o melhor preço E também Eu precisava do cooler dele, né E não tive problema É... Nos vídeos que eu tenho Falando das lojas E reclamando É... Pouquíssimas pessoas Falaram alguma coisa Da terabyte E... Não sei Eu... Eu acho a terabyte Uma loja confiável E eu fui até Atrás da terabyte Não foi a terabyte Que veio atrás de mim Eu fui até a terabyte E propus Uma parceria Eles aceitaram E eu espero que eles mandem Coisas pra cá Pro canal, né Eu vou deixar o link aí Porque você comprando Nesse link Você ajuda o canal Que... Porra... Sei lá Continua indo Pra onde eu não sei Mas vai continuar indo Então, pessoal A gente vai ter o jogo aí Da Bélgica E da... E da... E da França, né Eu vou torcer pra Bélgica E eu não sei se a Bélgica vai perder Por causa disso Mas eu acho que não Porque eu torci lá pra Rússia A Rússia perdeu Pra Croácia Eu torci pra Suécia Suécia perdeu Eu torci pro Brasil O Brasil perdeu Eu torci pro Uruguai Perdeu Então eu não sei O que vai acontecer Mas eu já tô deprimido Já, cara Porque a Copa Vai acabar, maluco Vai acabar E vai ser foda Eu tô gostando muito Da Bélgica Eu gosto muito Da Bélgica Eu fiquei aí Torci o nariz Eu torci o nariz lá Pra porra da geração Bélgica Porque essa porra da geração Bélgica é uma viadagem Do caralho Quando eu chegar lá Na final Eu vou torcer pra Croácia Porque eu acho que os croatas Sofreram muito mais na vida Do que os belgas, né E porra Teve um vídeo Que eu postei Também Da Da história do Lukaku Que é uma história Foda, cara A história da maioria Desses jogadores É foda, né E porra Lá no Aí aparece aqueles Vídeosinho do lado, né Puta que pariu Aí apareceu o vídeo Daquela porra Daquele maluco Que tem aquela cabeça Estranha, cara E daquela mulher chata Que fica falando com ele Qual o nome daquela porra Que o Nando Moura Fica zoando Caçador de Pokémon Coisa de nerd Puta que pariu Tinha que ser coisa de merda Aquele canal Caralho, maluco Aí eu falei assim Pô, vou ver o vídeo Desses caras Porra, talvez o Nando Moura Esteja errado O canal dos caras Sejam bom Eu fui olhar O vídeo Caralho E fica um E... Concordando com o outro Porra, o Lukaku Aí o maluco fala Porra, o Lukaku Quando ele era pequeno Ele já era grande Aí a mulher fala assim É mesmo Ele era grande mesmo Ele já tinha 2 metros e 10 Quando ele tinha 10 anos Aí ele morava na periferia Da... Da Bélgica Aí a mulher É, na periferia da Bélgica Tinha muitos belgas Na periferia da Bélgica Aí fica um concordando Um concordando com o outro Caralho, que porra chata, maluco Porra, 10 minutos de vídeo Um concordando com o outro Aí podiam fazer um vídeo Saindo na porrada Os dois Ia ser muito mais interessante Que canal chato 500 mil views Pra aquela porra Pra contar a mesma história Não, porque o Lukaku Ele fala português Aí o outro Porque ele aprendeu a falar português Com os jogadores portugueses Aí os jogadores portugueses falavam o português de Portugal E o Lukaku aprendeu a falar 6 idiomas E quais são os idiomas? É belga É português de Portugal Português do Brasil Espanhol Italiano E inglês Caralho, maluco Caralho, muito chato, cara Puta que pariu Caralho Eu tô fudido, maluco Assiste do céu da semana Cara, é o melhor canal Que tem na porra do YouTube E o canal da Terabyte Tá meio que agora Porra, parceiro aqui do meu canal Porra Então, pessoal Caralho A copa vai acabar, maluco Porra Vai vir a porra Segue o líder 8 horas da manhã Tu vai receber um monte de mensagem Na porra do WhatsApp Nego falando Segue o líder Caralho Porrada no estádio Cavalinho Puta que pariu Ó, meu olho vermelho É alergia mesmo Esse porra não é maconha não Pessoal não acredita Que Eu começo a falar aqui Começa a dar todas as alergias Possível Pessoal, então é isso, cara Talvez eu fale um pouco do jogo aí Quando o jogo terminar Né E Realmente não sei, cara Eu espero que Essa parceria da Terabyte Renda bons frutos aqui pro canal E Eu queria saber De vocês aí inscritos Principalmente os que estão aqui Desde o começo, né E que entendem Aí Os propósitos do canal Eu acho que cada um entende o canal A sua maneira Eu acho que Eu acho realmente que é isso Então eu queria saber O que o pessoal Acha disso Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau